Olá, seguidores da TV Rádio Beatriz. Estou aqui com uma pessoa especial, a Tita Fernandes. E ela faz um trabalho muito bacana de audiovisual com alunos. E ela vai falar um pouquinho desse trabalho que ela realiza. Por que o seu trabalho, Tita? A Escola Oficina trabalha preparando atores para o mercado de trabalho. A gente trabalha desde a consciência vocal, a interpretação, a postura corporal. Temos também o momento de ninja trainer, que é onde o ano próprio, a aluna aprende a fazer, a alimentar as suas redes sociais, enfim. É um trabalho bastante amplo para que o aluno esteja preparado para fazer um teste. Atualmente, eu sou professora da escola e também do ano de interpretação. E a gente está com algumas turmas aí, em andamento, alguns projetos, tem turma de montagem, que é a nossa formatura, inclusive. Isso, muito obrigada pela sua fala, por estar nos convidando, vai estar prestigiando aqui o trabalho de vocês. A Tita, ela é uma pessoa especial, gente, se vocês não têm ideia, gostei muito de conhecê-la. Acompanhe o trabalho dela. Onde que a gente pode acompanhar? Vocês podem acompanhar a Escola Oficina nas redes sociais, que está lá como a Escola Oficina FF, no Instagram. Também também temos nosso canal no estúdio, no YouTube, que é a Escola Oficina FF. E aí, lá, vocês podem ver todos os filmes com os alunos da escola que formaram. Bacana! Gostaria de mandar um abraço para o Renan Silva, que foi um próprio sonho de estar aqui hoje. Renan, um abraço para você. A Tita, uma pessoa, ó, desce. E seguimos aí. Você que acompanha aí a Rádio TV Imperatriz, vamos publicizar aí o trabalho dela, que é bacana demais. E é isso aí. Posso dar meu telefone de volta? Pode ir. Porque a gente está com as inscrições abertas. Vocês podem ligar para falar no zapo 21-969-78-7923. 21-969-78-7923. Vocês vão falar diretamente comigo e eu passo todas as informações da escola sobre os próximos temas. Então, obrigado pela participação aí. Você, que é seguidor aí da TV Rádio Imperatriz, vamos aí publicizar o trabalho da Tita.